O Marcelo Amick, que é o diretor-geral do Canta Comigo Team 2. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Celso, Faro, Tice, Rodrigo, Edu. Na verdade, é uma honra e um grande privilégio a gente estar fazendo essa segunda temporada do Canta Comigo Team. Acho que o grande diferencial do Team em relação não só ao Canta Comigo adulto, mas também aos outros formatos de diálises, de talent shows, de competição musical, é que o Canta Team tem uma despretenção, ele é tão despretencioso que ele acaba atingindo níveis que a gente não imagina. A gente conseguiu reunir, como o Edu falou, 88 jovens talentos, jovens, crianças e adolescentes do Brasil inteiro. E acho que o grande lance é que eles trouxeram um nível muito incrível para o programa. Essa segunda temporada é ainda muito melhor do que a primeira. Ainda melhor do que a primeira. A gente tem participantes de um nível incrível. A gente tem alguns programas e a gente está no processo de edição do programa que a gente entende que todos os participantes que subiram no palco poderiam ser finalistas. E ao longo da temporada isso acontece em todos os programas. E quando a gente chega, afinal, a gente entende que qualquer um deles poderia ganhar o programa. É surpreendente o que acontece nessa temporada. Eu acho que numa segunda temporada já do Team, a gente conseguiu azeitar muito a participação dos jurados, da Tice, do Faro. Eu acho que todo mundo criou uma sintonia muito incrível nessa temporada. Enfim, a gente está muito feliz com o resultado que a gente captou e do que a gente realizou nessa segunda temporada do Team. O programa continua no mesmo formato. A gente tem oito eliminatórias com 11 participantes em cada um dos programas. Qualquer um dos participantes que sobe ao palco e tira 100, consegue 100 jurados cantando junto com eles, vai direto, se classifica direto para a final. E ao longo desses oito programas, sempre os últimos três colocados de cada programa que chegam no top 3, o primeiro já está classificado para a semifinal e os outros dois, o segundo e o terceiro, fazem um novo duelo, fazem uma nova batalha e aí sempre a gente tem dois classificados para a semifinais, além de quem tira 100 em cada programa que se classifica automaticamente para a final. Depois a gente tem um programa onde a gente volta com alguns participantes que marcaram a temporada, mas que não conseguiram chegar, é como se fosse uma repestagem. Temos as duas semifinais também no mesmo modelo, são 10 participantes por semifinal e dois se classificam e depois a grande final que foi surpreendente esse ano. A gente teve um número incrível de participantes na final, como eu disse, com um nível absurdamente surpreendente e a gente olha para aquele programa e a gente editando o programa a gente entende que qualquer um deles ali poderia ser o campeão. A gente tem um diferencial nessa temporada que eu acho que vai... É a primeira vez que a gente está fazendo isso no formato brasileiro e também a primeira vez no mundo quando os participantes terminam de cantar e a gente achou que poderia ser um caminho de dar um pouquinho mais de sustência. Os participantes não sabem de cara quantos jurados cantaram junto com ele. A gente criou um mecanismo que a gente esconde a pontuação logo depois que eles terminam de cantar. Então os jurados passam para uma outra cor neutra. E aí tem toda a conversa do Faro com os jurados. Os próprios jurados vão revelando se eles cantaram ou não junto com os participantes. E aí no final, quando o Faro pede a pontuação, é que aí se revela quem cantou e quem não cantou com os participantes. A gente entendeu que isso daria um pouco mais de emoção ali no final, justamente porque muitos dos participantes às vezes sabiam que precisavam de 90, 98, 95 pontos para se classificar ali, para entrar no top 3. E aí eles conseguiam contar ali facilmente, quando era um número muito alto, se eles já estavam classificados ou não e já criavam um anticlimax ali na hora da pontuação. E a gente entendeu que isso trouxe um outro dinamismo ali para esse momento e acho que trouxe bastante emoção. É um programa de muita emoção. A gente brinca que é quase um Chora Comigo de tão emocionante que é o programa. A gente assiste editando a equipe toda e todo mundo se emociona muito justamente por ver o quão verdadeiro é a participação dessas crianças e desses adolescentes no programa, quanto eles se jogam, quanto eles realmente fazem de verdade aquilo e conseguem se conectar com a gente, com os jurados, com o Faro, com a Tice e acho que principalmente com o público de casa. E aí E aí